Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje vamos trazer o que? Vídeos de recebidos do mês aqui no canal, tá bom? Se você quiser saber o que eu andei recebendo aí por esses tempos, é só você continuar assistindo esse vídeo. Então meus amores, vamos começar o vídeo de hoje, gente. O primeiro recebidos que eu tenho aqui pra falar pra vocês, já até mostrei em outro vídeo aqui do canal também, é esse cirrus aqui, ó. Esse cirrus maravilhoso, é um cirrus que eu já usei, gente, já usei um dos pares dele, ó, ele é bem bonito e é da nossa nova parceira aqui do canal e do Instagram, que é a Bezerra Store. Eu recebi essa cartelinha com 5 pazinhos de cirrus e, gente, se vocês quiserem ver todos os detalhes dos outros cirrus que é vendido lá na lojinha online, eu vou deixar aqui em cima nos cartas pra vocês o outro vídeo no qual eu fiz a apresentação de todos os cirrus que tem lá na Bezerra Store, tá bom? Então esse é o nosso primeiro recebido do mês. E, gente, o nosso segundo recebido é o quê? É um recebido de a campanha da The Insights, eu não sei como é que fala, tá bom? Direitinho esse nome, mas é em inglês, mas eu vou deixar por aí. Primeira vez, gente, em anos que eu sou cada rachada lá, sempre tô me inscrevendo e faço campanhas. Eu fui selecionada pra campanha do Kayak e recebi esse Kayak Ultra maravilhoso. Inclusive eu já fiz um fotão dele, tá bom? E coloquei lá no feed, gente. E eu tô apaixonada, a fragrância dele é uma fragrância muito boa, tá bom? Esse é o Kayak Feminino, também tem o Kayak Ultra Feminino, gente, e ele é uma maravilha. Essa embalagem já me conquistou, porque vocês sabem que eu sou a louca das embalagens, né? Tô apaixonada por embalagem de perfume, eu acho um luxo a embalagem do Kayak, principalmente com essa aberturinha aqui, ó. Que não é de campanha, eu acho ele muito maravilhoso e ele tem uma essência muito gostosa, uma fragrância muito boa, que dura horrores, tá bom? E eu super apaixonei. E o nosso último recebidos, mas não menos importante, que chegou ontem, tá? A nossa nova parceira, que inclusive, ó, veio com cartinha e chegou nessa caixinha. As outras caixinhas, confesso que eu já fui me desfazendo, né, pra ir diminuindo. E, gente, veio uma caixinha muito fofa, que eu não vou ler aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas é da Phelps, tá bom? É da Phelps, Phelps é nossa parceira agora, é uma marca que eu admirava bastante, os produtos são excelentes. E eu recebi nada mais, nada menos do que a linha pra caixas. Da linha pra caixas, eu recebi o shampoo, tá bom? Ele é da linha azeite de abacate, ele tem 500ml, então é meio litro de produto aqui, tá bom? E é pra linha pra caixas. Porém, gente, aqui tem falando que é da curvatura 2A4 ABC, então ele é pra todos os tipos de cabelo, né? Porque a gente sabe que a curvatura 2 é aquela curvatura mais alinhada, já a 3 já começa a ser cacheada e a 4 já vai pros crespos. Então esse produtinho aqui, mesmo tendo esse nome aqui gigante, que é pra caixas, mas ele é liberado pra todos os tipos de cabelo, ele higieniza suave e é louco, tá bom? É de meio litro, gente, é shampoo pra não acabar mais. Eu super adorei, e aqui atrás também vem falando, vem mostrando aqui a tabela, ó, das curvaturas dos cachos, tá bom? Que eu achei super, 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 super útil. Isso aí. E também recebi a máscara de 300g, né, que é bem o normalzão de máscaras, assim, também da mesma linha de azeite de abacate, tá bom? Uma máscara de tratamento e, por sinal, é muito cheirosa. Eu adorei, meus amores, isso aqui. Eu vou testar em breve, vai ter resenha no blog, ou se vocês quiserem aqui no canal, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desses recebidos aqui. Se gostou, já deixa seu like e comentar aí embaixo qual é a resenha que você quer primeiro e se quer aqueles que é lá no blog. Se você caiu aqui de paraquedos, meus amores, não se esquece de se inscrever. E o batom usado hoje, gente, é o Púrpura Maravilhoso da Eudora, tá bom? Meu beijo e até o próximo vídeo.